Hoje a Bárbara tá aqui, já é nossa parceiraça de bastante tempo, hoje a gente vai falar sobre nossos pets idosos, gente. E a gente já fica, quando a gente começa a criar um pet, a gente já fica naquela. Ai meu Deus, já fica imaginando quando o meu... Não, 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 para né Bárbara, é uma coisa. Aí já, vamos beber, vamos viver de cada dia, dia após dia e aproveitar esse amor que eles têm pra gente. Mas assim como nós, humanos, à medida que nossos pets vão envelhecendo, aumentam também os riscos e alterações nas funções cognitivas, motoras, enfim. Tudo, né gente? Vão ficando velhinhos e vai aparecendo também as doencinhas e tudo que aparece nos humanos, né Bárbara? Ficam mais desorientados, interação social, mais lentinhos, muita coisa vai acontecendo no comportamento e nas atividades gerais dos nossos pets. E a expectativa de vida dos cães aumenta na medida em que os cuidados, né, com ele vai se modificando e vai se tornando aí mais especializado também, né? Se o seu pet tem um problema renal, se o seu pet tem um probleminha de coração, cuidado, alimentação, vai aumentar a longevidade dele. Hoje Bárbara vai falar, trazer detalhes pra gente sobre essa fase dos nossos pets, fase essa que a gente tem medo. Exatamente, bom dia pessoal, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E é como a Stephanie estava falando, né, assim semelhante como os humanos, nós, né, os animais eles também tem a fase de envelhecimento e aí tem essa fase característica onde vai ocorrendo essas alterações. Então, como ela falou, a perda cognitiva pode causar a diminuição da visão, da audição. Então, o que você começa a perceber? O seu cãozinho é diminuindo o atendimento aos comandos, né? Você geralmente chama e ele já tem aquela dificuldade de escutar, ou você vai mostrar algo e às vezes tem que se aproximar mais. Então, são características comuns que a gente vai acompanhando no envelhecimento desses pets. E também o que a gente pode observar, como a Stephanie falou, né, a questão locomotora, que é o animal com dificuldade de caminhar, por conta que ele está ficando idoso, começa a ter ali a degeneração articular, né, as lesõezinhas de articulação, então fica dificultoso para caminhar. Só que o ideal não é parar totalmente com os estímulos, pelo contrário, você tem que estimular, só que você também tem que limitar o esforço, né? Então, nunca deixar de passear com um cãozinho que tem dificuldade locomotora, só você vai dar o quê? Passos lentos e acompanhamento para ele. Algo muito importante também, a gente pode estar falando, que é quando o animalzinho vai ficando idoso, assim como o metabolismo vai ficando lento, então o que ele vai acontecer? Geralmente ele engorda, porque é normal, assim como a gente. Então, eles também vão engordando e a gente tem que ter o cuidado com a alimentação, tem que ter o cuidado justamente para manter as atividades físicas, porque às vezes a gente fica com pena, né? Ou ele está com tanta dificuldade de caminhar, está cansado, eu não vou passear. Só que ao contrário, eu tenho que levar, continuar estimulando toda a sua coordenação motora dele, até a água cognitiva também, porque a gente hoje em dia tem um, já sabe, do Alzheimer de cães e gatos. A gente já até falou aqui. Isso, então é também uma doença muito importante, que eu preciso continuar os estímulos, então eu não posso desistir desse pet, eu não posso dizer assim, não, ele está velhinho, agora vai ficar só em casa. Pelo contrário, ele tem sim que ter os estímulos, mas eu vou limitando o tempo, não faço aquele passeio longo, eu faço uma caminhada ali de 5, 10 minutos, levo ali para dar uma voltinha, em casa. E não força também tanto, né? Isso. É importante você saber que não pode forçar tanto aí com o seu pet. É, exatamente. E a procurar acompanhamento veterinário à medida que for passando. O ideal, a gente sempre fala, né? Ah, se possível, check-up em animais saudáveis a cada duas vezes ao ano. No pet 12, a gente tem que ter os cuidados mais específicos, como a gente, a Tafania falou. Muito parecido, né? Exatamente. Sobre as doenças que podem aparecer na velhice. Então é muito comum doença renal, doença cardíaca, problema no fígado. Então assim, a gente também, isso é muito semelhante ao humano. A gente tem que ter essa atenção. Então geralmente o mais corriqueiro é fazer acompanhamento, se já foi diagnosticado, a cada três meses para estar aí acompanhando todas as taxas desse animalzinho, para poder saber no que vai fazer. Porque hoje em dia a gente tem suplementação, a gente tem alimentação adequada para idosos e para a especialidade que eles tiver necessidade. Tudo específico, né? Tudo. Ó, a gente preparou uma matéria, enquanto isso você pode mandar sua pergunta e também a foto do seu pet, porque eu quero conhecer ele, tá bom? Para você que me acompanha aí diariamente, manda mensagem lá no nosso Instagram, arroba pgmbomdemais. A gente tem uma matéria para compartilhar com vocês. Vamos ver. Cada fase da vida de um cachorro requer nutrientes específicos, que se adequam às exigências fisiológicas de cada etapa. Filhotes, por exemplo, precisam de muita energia para crescer e se desenvolver. Os cães em idades mais avançadas, por sua vez, têm necessidades diferentes e por isso necessitam de uma nutrição adequada para aumentar a longevidade e a qualidade de vida. A senilidade, denominação dada à idade avançada dos cachorros, é definida por uma série de fatores que variam muito de acordo com a raça ou com as características fisiológicas de cada animal. O principal fator que determina a chegada da velhice em um cão é o seu porte. Na maioria das vezes, essa etapa é definida quando um cão atinge o terço final da sua expectativa de vida. Por exemplo, um animal cuja raça é de médio porte e que normalmente atinge os 15 anos de idade. Nesse caso, ele seria considerado um cão idoso a partir dos 10. Animais de porte grande ou gigante, como é o caso das raças São Bernardo ou Mastine e Napolitano, atingem a senilidade com cerca de 5 anos de idade e têm normalmente uma expectativa de vida relativamente menor. Já cães de pequeno ou médio porte, como é o caso dos poodle e pinchers, respectivamente, podem demorar muito mais para serem considerados cines, por apresentarem uma expectativa de vida maior. Essa definição dependerá do estado de saúde do animal, da nutrição do que ele recebeu durante a vida, da sua condição fisiológica e de fatores ambientais. Os cães sofrem alterações fisiológicas com a chegada da velhice, pontuadas principalmente por alterações no metabolismo. Não é incomum, por exemplo, encontrarmos cachorros mais velhos que perdem o interesse por brincadeiras e passam a dormir mais. Por conta dessas alterações, cães idosos apresentam uma maior tendência a se tornarem obesos e a sofrerem com outros problemas normalmente cardiovasculares. 3. Renais, ósseos e articulares Até mesmo os dentes ficam vulneráveis a doenças específicas, como o acúmulo do tártaro. Por isso, à medida que a idade do cão avança, recomenda-se que sejam feitas alterações nutricionais para equilibrar essas particularidades e possibilitar uma maior qualidade de vida. Uma das principais alterações da nutrição na senilidade em relação a outras é, sem dúvidas, a adição de mais proteínas de alta qualidade e de digestibilidade. Cães idosos tendem a perder massa muscular e este nutriente auxilia na manutenção dos músculos. Outro exemplo de alteração diz respeito à redução de calorias e gorduras na alimentação. Como eles possuem uma maior tendência à obesidade, é necessário promover uma diminuição da densidade energética do alimento oferecido a fim de manter o animal com um peso saudável e evitar sobrepeso. Por isso, manter a saúde do seu animal de estimação é importante. Visitas regulares ao consultório veterinário e a realização de check-ups periódicos são essenciais para prevenir eventuais doenças ou diagnosticá-las no estágio inicial, garantindo melhores chances de cura ou de estabilização. Como o avanço da idade, tais cuidados se tornam ainda mais importantes. Tá aí, gente. Dicas importantes que a gente trouxe aqui e dentre elas o que eu vi aí. Então, quer dizer que raças e tamanhos chegam à melhoridade em períodos diferentes? Isso. Como assim? Assim, é uma base que a gente usa porque as pessoas perguntam muito, né? Doutor, se na idade de humano, quantos anos seriam? Então, a gente tem um padrão de que a gente possa classificar de acordo com essa idade, né? Então, o que é comum? A esporte pequena, a gente considera que ele envelhece por viver mais tempo, né? De 15 a 20 anos, eles geralmente envelhecem um pouco mais tarde. E o poste grande, por ele ter uma média de vida ali até no máximo 12, até 15 anos, a gente considera que ele entra um pouco mais cedo na velhice. Só que o importante que a gente, para classificar a questão de idade, vai ser as características fisiológicas desse animal. Ou seja, é o que eu observo de alteração no comportamento dele. Então, a média geral de idade, para considerar a velhice, são 7 anos. A partir dos 7 anos, independente do poste, eu já começo a observar se esse animal pode apresentar características que eu considero que ele já está entrando no quadro de um animal idoso. Algo que a gente estava conversando nos bastidores, que a gente está falando, é os pelinhos brancos, começa a ter a troca da coloração do pelo, ele vai ficando mais branquinho, os peques, isso também ocorre. Problemas dentários são muito comuns também na velhice, porque a gente tem a maior formação de tártaro e aí precisa de um cuidado. Então, geralmente, os animais idosos, à medida que eles vão envelhecendo, eles podem perder os seus dentinhos também. Independente da raça. Exatamente, independente da raça e até mesmo da espécie. Isso pode acontecer tanto com cão como com gatinho. A gente estava conversando, eu estava falando para a Stephanie, que eu tenho uma gatinha que vai fazer 17 anos agora em agosto, e ela não tem mais nenhum dentinho. Olha só, gente. E aí ela já faz a dieta específica para essa característica. Então, assim, questão de idade, fica sempre o acompanhamento de acordo com os sinais, e a média geral é 7 anos. 7 anos, né? Então, está perto o Dinho. O Dinho me assiste todos os dias, o Dinho. Fica lá na frente da televisão vendo a mãe dele. Ó, a gente tem perguntas, tá? E que nossos telespectadores já enviaram nas nossas cartelas. Já podem compartilhar, a gente divide a tela para a gente compartilhar com o pessoal de casa. Primeira pergunta, vamos lá. Na verdade, várias perguntas. Pode dividir a tela, tá? Como fazer a transição de uma... Ah, vamos falar de dieta, né? Olha aí, uma dieta normal para uma dieta de idoso, sem causar probleminhas aí gastrointestinais. Prontinho. Hoje eu até trouxe aqui um produto. Olha só, amo quando os nossos veterinários trazem aí os... Os produtos. Os produtos para a gente mostrar e facilitar, né? Porque são de casa. Isso, pronto. Aqui é um exemplo de uma ração, que é uma ração da Rios, uma ração norte-americana, que ela é indicativa que pequenos e minhas é o tamanho do porte do animalzinho, ou seja, fica para racinhas miniaturas, a partir de 7 anos. Mas a gente também tem outras variações de apresentação, dependendo do porte. Como a gente estava explicando, cada porte tem sua classificação de idade, portanto, a gente vai ter a apresentação também de acordo com o tamanho do grão para esses portes. E aí, quais são os diferenciais? Como a gente estava falando, o animal idoso tem essa necessidade de cuidado específico, né? Então, o que eu tenho que mudar nessa dieta, nessa transição? Primeira coisa, o ideal é que ela tenha componentes como pré-bióticos na formulação. Justamente para quando eu tiver essa troca de ração adulta para a ração de idoso, né? Do adulto jovem para o idoso, eu não tenho alterações gastrointestinais consideráveis. Mas também é importante eu fazer a troca gradual. O que é isso? Geralmente, toda ração tem um selozinho indicando como é que faz. Mas para ficar melhor de explicar a vocês, é como se eu pegasse aqui essa xícara para alimentar meu animalzinho. E o que eu vou fazer na troca gradual para ele não ter alteração gastrointestinal? Isso vai para qualquer dieta. Do filhote para adulto, do adulto para o idoso. Ou até mesmo para uma ração de transição, no caso, seja para doenças, né? Então, eu pego a xícara e eu divido as porções. E aí, eu começo aqui com dois dedinhos da ração nova e o restante a ração anterior. A medida que for passando de dois a três dias, eu vou aumentando a quantidade da nova alimentação e reduzindo a alimentação anterior. Até chegar a sete dias e eu trocar totalmente essa ração. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que fazer a troca gradual desse alimento. Para não ter um impacto, né? Para não ter um impacto gastrointestinal. Aqui também tem uma especificação adulto mais, sete mais, né? Isso, sete mais, que é a partir de sete anos a mais, eu posso estar utilizando. E aí, assim, eu posso ter, vou garantir esse controle do sistema gastrointestinal, que eu estou fazendo a troca gradual, mas é importante ela ter pré-biótico na composição, que é o caso aqui da nossa apresentação. O pré-biótico, ela é necessária para? A saúde gastrointestinal, das bactérias boas na barriguinha do animal. Olha só, gente, para não ter a diarreia. Exatamente, para evitar a diarreia. A diarreia e os tutores ficarem com muita raiva, porque suja a casa toda, né? Isso, aí já fala assim, essa ração não é boa, não é relacionada à ração. É porque é importante a ração, quando é para animais idosos, eles também têm um pouquinho mais de sistema lento, né? Eles têm um intestino mais preguiçoso, semelhante ao adulto. Ao adulto, por isso que quando a gente vai comer uma coisa que não, que é muito forte, dá aquela bagunçada, né? Exatamente. Por isso que tem que ser. Aí tem que fazer essa troca. Bárbara, essa daqui é uma ração super prêmio, né? Isso. Por que eu estou falando, gente? Porque eu também ofereço para os meus cães rações super prêmio. A diferença de ofertar para o cão, a quantidade, porque às vezes quando a gente oferece... Meu Deus, só vai dar comida para o teu cachorro uma vez. Como que funciona isso? Vamos lá. Por ser uma ração super prêmio, dar mais saciedade. Isso. Como a Estefania estava explicando para vocês, a gente também tem essa diferenciação. Quanto mais... Nas mercados das rações, a gente tem categorias, né? Standard, prêmio, prêmio especial, super prêmio. Atualmente aqui no Brasil introduziram a Rai Premium, que ela fica ali entre a prêmio especial e a super prêmio. Mas, fora o mundo, a gente ainda não tem essa consideração tão explorada da Rai Premium. Mas, quando a gente fala de um produto super prêmio, ele tem alto teor de fibras para garantir o maior tempo de saciedade desses pets. Lembrar que, na matéria eu estava até passando, né? Que eles têm tendência à obesidade, animal idoso. Então, por isso que eu preciso desse alto teor de fibra. Para que em pequenas quantidades ele se sinta saciado e eu não tenho esse aumento de peso considerável. Então, por exemplo, aqui a gente tem de demonstração a tabela nutricional de indicação. Então, se o pet tiver um quilo, né? Vamos supor que esse pet é um pet pequenininho, miniatura mesmo, pincher. Ele só vai comer, durante o dia todo, 25 gramas de uma ração super prêmio. Olha só, gente. Não é para encher o pote. Exatamente. Não é assim, a cada refeição. Não, eu vou dividir. Então, ele vai comer 12,5 gramas pela manhã e 12,5 gramas pela tarde. A gente pode achar pouco. Mas a gente está falando de uma ração super prêmio. Dentro de uma ração super prêmio, eu tenho todos os nutrientes essenciais. E as fibras de saciedade. E não adianta encher o cachorro. O cachorro comer, come, né? Isso, ele sempre vai comer. Só que assim, como eu estou falando, mesmo essa pequena quantidade, eu posso achar pouquinho quando eu colocar. Mas ele vai ficar saciado por conta das fibras. E a gente tem que lembrar que quanto melhor a qualidade da ração, mais balanceamento de nutrientes eu tenho dentro dela. Então, nessas 12,5 gramas de uma refeição, né? Vão conseguir fazer tudo o que esse animal precisa de nutrientes essenciais para ele sobreviver e para ele ter uma boa fisionomia, um bom desempenho, uma boa saúde. E uma pelagem linda. Ó, vamos ir para a próxima pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo, né? Vamos ver aí o que a gente tem aí. Ó, qual a importância dos antioxidantes na dieta de um pet idoso? Pronto, gente. Antioxidante é muito importante. E onde seria que é entendido esse antioxidante? Os antioxidantes, tanto dentro da formulação das rações, como nos suplementos, né? A gente no mercado tem um suplemento chamado GeriPet. Ele é um suplemento muito bom para animal pet. Ele é focado para esse animal que está nessa fase de envelhecimento, né? Então, eles auxiliam o quê? A gente tem algo chamado radicais livres. O que é isso? O radical livre, ele é uma alteração que acontece dentro da célula, que ele predispõe o câncer, ele predispõe os outros fatores fisiológicos que vão agredindo o organismo do animal. Então, eu tenho que ter mecanismo de ação antioxidante. Então, a gente tem o GeriPet, que ele já tem esses antioxidantes dentro da composição. Ele vai ter ali a vitamina C associada, vai ter o selênio, beta-caroteno, a vitamina E, que vão auxiliar com uma ação antioxidante. E a gente também tem, no caso, além disso, outros aminoácidos essenciais para ajudar esse animal na sua saúde. Então, quando eu utilizo, por exemplo, um GeriPet, um suplemento próprio e adequado para o animal idoso, eu consigo aí auxiliar na questão de articulação, porque ele tem chondroitina, então ele previne a degeneração dessa articulação, melhora a locomoção desse pet, vai ter a característica das vitaminas, dos aminoácidos essenciais e também a ação antioxidante, para que eu evite essas doenças cognitivas, essas doenças degenerativas que é comum ocorrer na velhice. Então, é uma suplementação necessária. Gente, é importante mesmo levar o médico veterinário, né? Ó, a Bárbara hoje tá falando aqui junto com a gente para pets idosos, tá bom? Pra você que tem sua dúvida, sua pergunta, já manda aí pra gente pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, pra você que está nos acompanhando aí em qualquer canto do nosso Piauí Brasil Mundo. A gente tá sempre ligadinho junto com você. Bom, então deixa eu sentar aqui, daqui a pouquinho a gente fala com a Bruna e a gente continua falando aqui com a Bárbara, tá certo? Então, pra mais uma pergunta de telespectador que já compartilhou também junto com a gente, pode soltar aí, meninos, ó, como identificar sinais que a dieta do seu pet idoso não está adequada? Olha aí, pelo, né, Bárbara? Pelo, as fezes, o xixi, ou seja, quando ele começa a ter alterações, que aí já estão relacionadas ao que a gente estava comentando anteriormente, das doenças que podem aparecer. Então, geralmente pode acontecer de problemas dermatológicos, né? Ali a pele descamando, a queda do pelo considerável, um pelo quebradiço, aí eu já tenho que levar pra uma avaliação dermatológica, talvez esse animal... Alergias, Bárbara? Alergias também são muito comuns. Aí ele vai ter que utilizar uma dieta própria hipoalergênica, ou cuidar as boas peles, ou alterações nas fezes, né? Começa a ter alterações gastrointestinais, diarreias frequentes. E ali ele já tá tendo um problema ou ali no intestino, ou um problema mais, assim, relacionado a pâncreas. E aí vai aquela avaliação médica, e aí a gente também tem dietas específicas pra cada doença. Então, quando eu observar que não vai estar adequado, ele tá ali comendo uma ração própria pra idosos, só que ele começa a ter alterações. Vômitos agudos, né? Ali uma frequência de vômito, come e depois vomita, ou uma alteração gastrointestinal, como a gente tá falando da diarreia, é aí que eu fico ligada e vou levar isso pra o veterinário. Pra o veterinário fazer a avaliação clínica, os exames necessários, e ver a possibilidade de troca da dieta. Então, se eu tô dando a ração pro animal próprio pra faixa etária de idade dele, ou seja, o animal idoso, tá comendo o alimento idoso, e ele não tem nenhum outro sintoma, tá tudo ótimo. Mas a partir do momento que ele começa a apresentar alterações, eu preciso de uma avaliação clínica do veterinário pra saber se eu tenho a necessidade de trocar esse alimento. Ó, a Naira Fernanda tá perguntando se ela pode dar o probiótico sempre. Probiótico, eu posso dar sempre? Pronto. O probiótico, hoje em dia a gente tem milhões de estudos a respeito, porque é o nosso futuro na medicina humana e na medicina animal, né? Então, poder pode, mas o ideal é que você também faça uma avaliação clínica pra saber se realmente tem essa necessidade de fazer o uso de probiótico. A maior pergunta é pra qual seria a necessidade do uso desse probiótico de uso contínuo, né? Se for uma alteração de pele ou alteração urinária, hoje em dia a gente tem bactérias específicas que a gente manda manipular ou a gente compra o probiótico que vai ter as cepas necessárias em pronto uso, né? A gente também tem um probiótico muito bom quando a gente fala de trato gastrointestinal, né? De alteração de diarreia, vômitos agudos, que é o probiótico da vetinil. Então a gente tem grandes indicações dele por conta disso, né? Ah, eu uso muito esse probiótico. Por quê? Às vezes os meninos comem lá em casa umas coisas que a gente não sabe o que é. Aí eu vou pro probiótico. Quando você tiver alterações necessárias, aí sim a gente considera a utilização. Ou quando você faz a vermifugação, né? Você faz ali todo aquele processo de prevenção. Faz a medicação pra carrapato, faz aí o uso do comprimido pra vermifugação. E aí faz ali uma vitamina também, um glicopan, por exemplo. Aí você faz um probiótico, porque na verdade vai só contribuir pra melhoria do seu pet. Mas assim, o uso de probiótico, de uso contínuo, né? Pra sempre no seu animal, procura orientação veterinária pra saber a necessidade. Olha aqui a Amora, ó. Deixa eu mostrar a Amora. Amo. Amora, um beijo da Tia Estefânia. Olha aqui, ó. A Naira toda besta com a filha dela. Olha aí, Naira, tua filha na televisão. Amora, toda... A Amora tá linda, viu? Naira, toda linda. Olha o pelo da Amora. Meu Deus do céu. Uma fofura da Tia Estefânia. Amo receber as fotos. Naira, obrigado pela foto, viu? E tô vendo que você cuida muito bem da Amora. Bárbara, quero te agradecer. Deixa eu beber também aqui, ó. Por você estar hoje aqui junto comigo. Não consegui nos responder todas as mensagens, né? Mas a gente trouxe bastantes esclarecimentos aí sobre pets idosos. E você pode continuar também perguntando pra Bárbara, tá bom? Deixa o Instagram aí pra Bárbara pra gente compartilhar com você de casa. Bora cuidar dos nossos pets, né, Bárbara? Não vamos abandonar se eles ficarem velhos, não. Melhorar os acompanhamentos, a ida da veterinária. Isso mesmo. Bárbara, um beijo, bom dia.